Não chora! Não chora! Não chora! Não vou para nada! Vá! 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 Vamos ver mais figuras! Vá! Vamos ver! Vem um top figure exclusivo oficial Bom, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez o unboxing da Like a Player do mês de outubro Ok? E portanto esperei pelos meus filhos saírem da escola para poder ver a reação deles e abrimos o unboxing, ok? Vamos lá! Olá! Olá! Ok? Já está aqui a limitar toda Vamos abrir a caixa do mês de outubro, ok? Sim! Na verdade não abri a caixa ainda estava à espera que eles viessem para poder abrir a caixa então vamos abrindo a caixa para ver o que é que que eles preservam este mês Ok? Opa! Não vamos abrindo ainda Também vamos ver aqui a lista que está aqui para vocês conseguem ver Ok? Então, esta caixa tem um valor de 65 euros que é por causa dos 5 euros de portes e tem um valor de aproximado de 5 e 8 euros Ok? O que é que ela traz? Vem um pop-fígado do Hulk exclusivo oficial Um antecedente Um antecedente Um antecedente Uma figura Negan da Wolfing Dead Do Observe o Face do Batman Ok? Um comic exclusivo Legend of the Collection e um poster Vai, vai, vai! Vamos deixar isto aqui Ok? Vamos meter aqui a mão Olha isto está Para mim Temos aqui É para mim 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 Olha a t-shirt É para mim Olha a t-shirt É para mim É para mim É para mim Eu não sei É para quem servir Mas está para vocês que está muito grande agora Ok? Esta t-shirt é da t-shirt da Thanos Ok? Não conhece? Mas pronto Eu passo a conhecer Vamos meter aqui mais uma mãozinha Opa! 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 É mim Espera, espera, espera Vamos mostrar ali para a câmara Não, não é para abrir Não é para abrir porque vamos guardar isto nas caixas Ok, temos aqui uma Poco Figuring O número 136 Que é da DC Comics Que é Capwoman Ok Espero que vocês consigam ver Vamos colocar aqui Vamos meter aqui para a frente isto Vamos bater aqui para a frente isto Vamos bater aqui para a frente isto Vamos bater aqui para a frente isto Uau! 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 Temos aqui outra caixa Opa! Olha aqui! Temos aqui outra Poco Figuring É do? É do? É do Batman Também pertence a... Não é do! É do Batman A DC Comics Também pertence à... A secção do... Isto é do Batman O Batman Que é a dupla face É do! Deve ser aquele... Um dos inimigos do Batman Que é a dupla face Espero que vocês tenham a ver Então... Isto é bom para ficar na caixa Se isto fica fora da caixa estraga-se bom Isto não é nada Isto não é nada É um plástico Não, não é para arremetar Isto é só para proteger a caixa Vamos abrir isto aqui Isto supostamente deve ser... O posté Ou a proposta Abre isto Abre isto de Marais Abre isto de Marais Abre isto de Marais Não estraga da proposta Já avasou-se Vou puxar isto aqui. Ora, é um póster de Pennywise. Olho! Olha como um palhaço! Viva lá! Pai, não deixe o meu passo! Não! Não chora! Não chora! Pai vai guardar isto! Não chora! Não chora! Não chora! Não chora! Não vou para nada! Olha, vamos ver mais vestígulas! Vai, não chora! Agora estou a chamar para o vídeo. Estou a ver aqui mais. Mais plásticos. Mais plásticos. Olha filho, mete isto para o lixo. Mais plásticos. Está para o gelo para! Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ah, aqui. Como faz isto? Pega lá! Para o gelo para o lixo. Vai, bora! O que é isto? Está! Isto aqui é... Beleza o Novo Fletcher. Não sei o que é isto. Estou a abrir para saber o que é isto. Uau! Vejo uma caminheta. Aaaaaaaaaaah! Eu posso ver! Posso ver! Eu posso ver! Não é! O pai esta a abrir para ver! Ah, isto é dos super-heróis! Isto deve ser uma caminheta. Ah! Isto é tipo uma banda desenhada! Só uma bandida! É para ler, estou a ver pessoal. Isto é uma coleção de super-heróis, para ver. Isto é fixe, também é interessante para colecionar. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Temos aqui um pino da Legend Faleza para que vocês consigam ver. Dá para ver? É um pinozinho. Dá para vocês colocarem nos vossos chapéus ou mesmo num quadro de cortiça para fazer coleção. Nós temos uma camisola. Pai, nós temos uma camisola. Deixe-a lá isso. Sai de cima da vida. E agora vamos à caixa maior que isto está aqui ao mostro. Vamos guardar aqui a caixa e para o lado. E temos aqui uma acto antifigua da Outing Dead que é um negante. Não o conheço. Nunca joguei o jogo. O que é que é isso? Parece sim, interessante. Ok? Então portanto, tenho mais duas acto antifigua das outra coleção da Super-heróis. Vai ali, vai ali o móvel de transar para as duas notas. E aí, vai ali o móvel de transar para as duas notas. Espero que vocês consigam ver. Espero que vocês consigam ver. E aqui está... Espera, espera. Vamos? O pobói. Aqui está o pobói. E aqui está o índio. Aqui está o índio. É sim, está aqui à frente. Pau, pau. Pau, pau. Pau.. Achei o porto aqui. Multi... O bagulho. Olha que hú... ha aqui. Ses Schüler. Parada, Pau, não é? Pau, não é? Estas não apanhas-te, não? Estas não apanhas-te, não? Estas apanhas-te, não? Estas apanhas-te, não? Aqui, já apanhas bem? Vem para aqui, vem para aqui. Vem para aqui. É para estar assim. Vem para estar assim. Pronto, está aqui. Como vocês veem a figura. Isto pertence à série da Walking Dead. Nunca joguei o jogo. Vem. Vem. Vem ver aqui. Vá, deixa-me ver. Parece que do GTA. Vem, está cá. Parece que do GTA. E as séries anteriores que eu tinha. Estão aqui. Este tem os Bubble X. Também é close. Isto já foi há uns anos que eu comprei. Deixei de comprar. E agora já estamos aqui. Não, 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 não. Voltaram-te a avisar a coleção. Sim, sim. Pronto. Vem para aqui. Vem para cá. Bem, pessoal. Espero que tenham gostado deste unboxing. E este foi o MegaPlayer Surprise Box T-Box. Ele vem com a nova caixa. do mês de Outubro, ok? Espero que tenham gostado. E faço um adeus. Até a Câmara. Tchau. 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 Tchau.